Eu preciso que você me faça essa entrevista com o pessoal aí e a gente faça isso o quanto antes. A pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é a seguinte, como que você faz o controle de temperatura de sua loja? Vamos ver agora se eu não vou botar ordem naquela porra. Me aguarda só. A gente quer que a loja melhore, tá? E aí o que a loja tem diferencial são as frutas e esse negócio aqui e logo, logo a padaria. Preciso que essas coisas aqui rodem bem. Então eu preciso só que vocês deem apoio nisso. Dessa vez eu não vou te ensinar nada. Eu vou te mostrar como eu tomo as decisões. Vem comigo. Ou então, tipo assim, essa senhora aqui, ela é um docinho de giló. E ela sempre quando ela faz um pedido, ela faz um pedido, sempre ela bota um morango no pedido. Ela vai pedir, do nada, sem ela te pedir, tu fala assim, olá senhora, tudo bem? Aí você vai saber se o bobel é o nome dela. Ô dona Hermínia. Poxa, hoje tem o morango. O morango hoje tá R$4,99. Nosso morango é R$6,99. A senhora sempre pede, tá R$4,99. Olha só o gatilho. Então assim, essas coisas a gente precisa resolver. Aprender. A gente tem que criar novas etiquetas, padronizar. E como o Leandro, eu peguei um pouquinho no final que ele tava falando com vocês ali. A gente tem que criar relacionamento com os clientes. É o nosso diferencial e o que os grandes não conseguem fazer. Não conseguem estar tão próximos dos clientes como a gente. Eles são, se você já percebeu que o Guaracara não tem loja de bairro, não tem bairro. É loja de pista, eles estão sempre em algo maior. E a gente que tá em bairro, pega massa. A gente não pode deixar eles irem lá. Então, os atacados, etc, eles não têm essa energia, essa força que a gente tem de tá no bairro e fazer relacionamento. Então a missão é relacionamento. E aí eu não tô com tempo pra fazer isso. O Lê Livre melhorou grandiosamente. Ao ponto que vocês não estão dando nem conta. Três não estão dando conta. De tanta performance que tá evoluindo. E aí o que eu pensei? Nós temos a Mônica Armani. Que é mais uma especialista. Eu sou especialista em tecnologia. O Lênica é de Hortifruti. Cada um é especialista em alguma coisa aqui. E aí eu falei, caramba, a Mônica tá lá sem fazer nada, porque a Mônica não tá fazendo nada lá. E ela tem um mercado lá em Santa Catarina. Eu falei, putz, vamos botar a Moniquinha pra trabalhar, né? Já que eu tenho tanta coisa pra fazer e semana que vem a gente vira o sistema aqui. Inclusive o Tiaguinho vai tá por aí. E aí a gente vai virar o sistema. Então eu tô na maior maluquice. Então pra parar contigo, pra sentar, pra te explicar, isso vai demandar tempo e treinamento. E aí você vai me perguntar, Renato, isso, isso, isso. Aí eu vou demorar pra te responder. Então, Môniquinha é a melhor pessoa pra poder te ensinar isso. E aí amanhã, vocês vão fazer, você vai chegar amanhã de manhã. Vai lá pra dentro. E você vai fazer uma conferência com a Mônica. Ela vai falar em Santa Catarina, você aqui, por vídeo. E ela vai te explicar por vídeo como é que você vai trabalhar. Aí você vai pegar o WhatsApp, faz isso agora. Faz isso daí. E ela vai te explicar o passo a passo e eu vou te dar o contato dela. Eu vou ligar pra Mônica aqui agora. Oi. Fala, Môniquinha. Tranquilo? Acabei de falar bemzão. Falei muito bem de você ainda agora. Falei que você trabalha muito. Que você chega cedo. Sai tarde. Que você... Que você quer, Mônica. Caraca, que você é muito fora do normal. Fora do comum. Entendeu? Falei que você trabalha muito aqui, tá? Não. Então. Só que não. Eu falei que você só fica nesses batons vermelhos aí. É só Instagram pra cá e pra lá. É... Pois é. Então, olha só. Vamos trabalhar? Porque tu não tá trabalhando. Tô trabalhando muito pouco. Vamos trabalhar? Então, vamos lá. Sabes que a gente... Eu tô aqui no Empório. É... No Empório Rosadas. E o Delivery aqui melhorou bastante, tá? A gente agora tem três pessoas. Ao ponto de que o negócio aqui tá louco. Assim, eles não tão dando conta. Graças a Deus tá muito bom. Só que eu não tô dando conta de fazer várias operações, né? Eu tô toda hora tendo que estar na rua, fazendo coisas lá da Eugênios e daqui também. Então, eu não tô conseguindo parar com a Letícia que tá hoje cuidando do relacionamento. Do nosso relacionamento. Tá? Aqui, ó. Aqui tá a Letícia. Oi, querida. Tudo bem? Tudo bem. Essa aqui é a Mônica Armani. E ela também vai nos ajudar na parte do Instagram. Instagram! Ela abaixou a cabeça. Eu não entendi o porquê, ó. Que delícia! Acho que ela tá com vergonha. A nossa querida... Letícia, ela vai ser a nossa digital influencer. Show! Olha o peso da parada. É. Show? Então, você vai ensinar ela todas as táticas de guerrilha. E eu tava já passando um finozinho com ela aqui com relação à etiqueta, relacionamento com o cliente. Só que eu parar aqui... Bom, a gente vai trocar sistema agora semana que vem. Então, eu já tô vendo máquina, equipamento, uma série de coisas. Então, eu não consigo parar com ela aqui. Eu já falei três vezes que eu ia parar pra conversar e nunca consigo. Falei já que ia chegar às sete horas da manhã e não consegui chegar. Porque sempre estoura algum pepino e eu não consigo chegar. Fica tranquilo, Renato. Aqui, ó. Pega aí. Aí, o que eu pedi pra ela, né? Eu pedi pra ela me anotar dores. Dores que ela tá sentindo, né? Porque desde que ela começou aqui, eu falei, ó. Eu preciso que você anote suas dores. Os problemas que estão acontecendo no delivery pra gente sentar e conversar. Então, ela já tá com testamento aqui, ó. Só que essa folhinha aqui, ela rasgou. Porque é um quilômetro de dores. Ela cortou uma parte da folha. Então, essas dores aqui, ela vai passar pra você. Algumas dores eu vou resolver. Ela falou assim, computador, celular, horário, não sei o quê. Tem um monte de coisinha aqui que ela tá falando e a gente vai solucionar isso. E ela vai te passar também. Então, às sete horas da manhã, eu vou fazer um zoom com ela. E aí, você vai pegar o WhatsApp, vai mostrar pra ela como é que performa no WhatsApp, o que ela tem que fazer. E vai dando as táticas de guerrilha pra ela aí. Pra esse negócio fluir no relacionamento, tá? Ela já é fé, ela tá mandando ver, manda áudio, já faz bastante coisa. Só que aí tem coisas que precisam aperfeiçoar, que ela precisa aprender. E ela também vai ficar no Instagram do Emporio Rosados, né? Então, vai botar o rostinho lá, vai começar a divulgar. E aí, eu quero que você nos ajude nessa missão. Porque se você não tá trabalhando, tu só quer saber de ficar correndo aí, de pique-esconde, só quer saber de fazenda, tá rica, vai entrar até naquele... Bom, o teu reality show não é o reality show do supermercado milionário. O teu reality show é aquele Mulheres Ricas. Sabe aquele reality show Mulheres Ricas? Então, agora você tá no Mulheres Ricas que eu tô sabendo. Então, eu vou te trazer pra cá agora, vou te trazer pra dentro do mercado que tu vai trabalhar, pô. É bom, é fácil, né? É fácil olhar o que tem na internet só, né? Então, vamos sete horas amanhã. Perfeito. Tu me chama? Perfeito, querida. Fechou? Eu vou dar o seu contato pra ela, tá? Aí ela vai te chamar, é Letícia o nome dela. Pessoal, vamos pra cima e vamos surfar na cauda desse cometa, beleza? Tamo junto. Nós fizemos um trabalho de parceria com a marca Spam. O técnico, ele está aqui na loja. E, veja bem, ele fez aquilo que a gente falou na outra vez que eu comuniquei a todos. Ele melhorou o sistema de Pepsi, pegou todos os produtos que estavam congelados com a validade mais próxima do vencimento. E ele colocou esse produto pra exposição e vendas. Nós vamos fazer um trabalho de exposição de vendas com redução de preço. A produção foi feita. Ela tá um pouquinho superior à loja, do que a loja vende, mas nós vamos barrar isso com relação a preço. O produto são vários, só que nós temos uma coisa. Nós vamos melhorar o mix dos produtos, tá? Como que nós vamos fazer isso? Me acompanha aqui pra vocês entenderem o que a gente pretende fazer pra melhorar o faturamento do setor. Vem aqui. Como nós temos a marca Spam como parceiro, olha só. Eles têm uma linha completa. Nós não temos todas as linhas de produtos congelados deles. Nós vamos comprar mais produtos pra gente ampliar o nosso mix, diminuir um pouquinho a margem e ganhar mais pelo volume. Nos períodos de promoção, nós vamos fazer aquela mesma coisa que a gente costuma fazer em loja. Eu diminuo os produtos de promoção e eu melhoro a margem dos outros que não estão na promoção. E a base da decisão de quais vão pra promoção e quais vão ficar com preço cheio é bem simples. É o teu estoque que vai determinar essa diferença. Eu não tô nem olhando pra concorrência. Eu tô interessado em saber sobre o que que eu tenho de estoque. E a novidade que nós vamos trazer é essa aqui, ó. Ó. Nós vamos trabalhar com a linha de salgados deles. Mas aí vem a pergunta. Mas, seu Carlos, como é que vocês vão vender esses salgados? Somente após que nós adquirirmos uma estufa ou umas embalagens especiais que nós temos no mercado, que eu vou mostrar pra vocês. Olha, embalagens como essa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. São embalagens especiais pra produtos especiais. Então, vale a pena a gente trabalhar esse conjunto de embalagem fornecido por diversas empresas que trabalham com produção de embalagem. Qual é a ideia que nós temos de fazer? Vem aqui comigo. Não é apenas você pegar produto e você preparar produto pra área de venda. Nós temos que ter uma ação. Tá vendo? Olha aqui, ó. Australiano. O pão cervejinha. Tá vendo? Temos o pãozinho de brioche. Esses produtos, eles vão pra climática. Ou eles vão ser fermentados, assados e vendidos. A nossa ideia é trabalhar o melhor possível pra atender os clientes. Nós estamos apostando numa nova classe de clientes pra estar chegando na loja. A classe B. E depois disso, nós vamos trazer a classe A pra loja. Já estamos no hortifruti bem adiantado, com frutas exóticas e nobres. E também na padaria nós vamos fazer a mesma coisa. Porque o grande lance aqui da padaria vai ser fazer a venda de combo. Ou seja, eu vendo salgado ou pão doce especial, acompanhado de suco natural, que é o processo de reaproveitamento que a gente faz aqui. Com certeza isso vai dar super certo. Com certeza a loja vai melhorar o faturamento. E nós vamos sim chegar aos R$ 2.500,00 por metro quadrado. Então aguardem, que logo a gente vai trazendo mais novidades pra vocês, pessoal. Tchau. 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 Bom, aqui veio um alho. O menino é novo aqui, não reparou. Veio um alho número 5. É um alho muito pequeno. A gente não está acostumado a trabalhar com esse padrão de alho. A qualidade é até a mesma, mas o alho é muito pequeno. O cliente reclama muito. O alho que a gente está acostumado a trabalhar, geralmente, é o alho maior. Bem maior. Entendeu? Esse branco, né? E o outro roxo. Mas tudo do tamanho do 6 até o 8. Aí a gente tirou tudo aqui. Eu mandei uma foto aqui. Não foram todas as caixas, mas veio uma, o alho número 5, das 20 que a gente pediu. Aí a gente está tirando aqui, selecionando. E a gente vai mandar pra ele, que ele vai mandar com o alho, que a gente trabalha aqui normal. É isso. Mas tem que ficar atento, porque eu poderia ali perder 10 quilos de alho. Porque o cliente, geralmente, não leva esse alho número 5, que é muito difícil. Ainda mais assim, o alho não está na promoção hoje. Aí tu bota um alho pequenininho desse, é reclamação o dia todo. A gente já acostumou o cliente a comprar o alho maior, entendeu? Com promoção e sem promoção também. Mas é isso. Um dia está começando agora e a padaria funcionando hoje. Voltou, né? De treinamento ali que teve da Marques Pan antes com o seu Carlos lá. Já está com o pão doce, já está com tudo direitinho ali. Hoje continua um dia de treinamento com o especialista ali também, com o seu Carlos e da Marques Pan também. Ensinando toda a variedade ali que eles têm de pães. E para implementar o outro mix que não tinha aqui na loja. Então, promoção agressiva hoje também. Quer dizer, todo dia promoção agressiva. Com estratégia de venda para não afetar a nossa margem do que a gente trabalha. Eu queria mostrar um pouco da linha para vocês que a gente trouxe aqui, ó. A gente trouxe a mora, a fruta. A gente trouxe aqui, ó, o Burbleries, entendeu? Tem aqui, ó, a Nespera. Tem uma Kim Kahn, que o pessoal não conhece. A gente tem o Caju, a gente tem o Carambola, a gente tem o Romã. Tem essa ova aqui, ó, Pilar Moscato. Então assim, gente, a gente tem uma variedade de frutas exóticas. Fora o Cupuaçu, o Mangostim, que a gente tem aqui na loja. Esse é o diferencial de muitos ou de poucos hortifrutos que você vai conhecer. Inclusive aqui o nosso, na área que a gente está atuando aqui. Esse é o nosso diferencial aqui do Emporio Rosadas. Um mix devastador, grande, de frutas exóticas, bem raras, que você não encontra pela área. E fora a estratégia de venda com promoções agressivas diárias, que a gente consegue fazer com que a loja fique assim, ó. Vou mostrar. Tempo todo loja cheia e lotada. Porque isso é estratégia de venda, né, que o Leandro sempre passa pra gente. Junto com o layout de adaptação pra hortifruti. Aí a gente consegue fazer com todos os dias a nossa loja fique bem cheia, bem lotada de clientes, vendendo bastante, aumentando o faturamento e com margem, que é mais importante. Agora eu vou ali, que a gente vai organizar um pouco dessa operação, porque o delivery ali está bombando. Aí eu preciso da minha operação ajudar lá e ainda assim manter a loja arrumada. Mas continua acompanhando, que a gente vai mostrando durante o reality o que está acontecendo no dia a dia do Emporio Rosadas. O general mandou, a gente tem que cumprir a missão e dar o pronto dela aqui, ó. Já está tirando aqui, bora não. Está tirando aqui agora. Aqui tinha uma bancada que estava com destaque de alho e de alguns cortes e alguns produtos embandejados. A gente vai tirar e trazer a nossa mesa de melão e a nossa mesa de cítrico. Vai entrar uma aqui e outra aqui pra concentrar o hortifruti todo no lugar só, já que a gente vai aumentar a quantidade de bancas de produtos naturais. Vai dobrar. Então eu precisei tirar de lá e concentrar o hortifruti todo aqui pra dar espaço pro produto natural lá. Pediu, é feito. Vambora. Falti o migo, papai. Fechamos com o cara da vinheta? Fechamos com o cara da vinheta. Por que não tem vinheta? Posso passar pra ele? Não tem carro. O carro de som tá parado aqui. Não, agora tem, né? Caralho. Ficou pronto. Posso resolver? Como assim? Vou mandar aqui pro cara gravar a vinheta e botar esse carro pra rodar na rua aqui. Pode. Tá bom, deixa comigo. Valeu. O que que acontece? A maioria das pessoas, a maioria dos meus experts não estão 100% aqui porque não dá, né? O Renato, por exemplo, tem uma empresa pra tocar e um monte de outras coisas pra fazer. E ele ficou com essa responsabilidade. Eu cheguei aqui na loja, o carro tá aqui e a vinheta não rodou. O que que a gente faz? A gente como dono, resolve. Então agora eu vou ligar pro cara da vinheta, passar pra ele a vinheta, pra gente poder estar com esse carro de som rodando, senão a venda hoje não vai acontecer. Fala meu amigo, tudo bem? Preciso da tua ajuda, preciso que você faça uma vinheta pra mim com a promoção de hoje pra rodar, cara. Já tô atrasado e preciso da tua ajuda. Pode ser? Tô te mandando as promoções agora. E é resolver. Cara, é muito complicado quando você tem um time ainda não preparado. Porque você tem que assumir a responsabilidade dos outros e tá tudo bem, tá? Tudo bem. Você só tem que estar preparado pra assumir essas responsabilidades no lugar das outras pessoas, pra poder resolver. No dia que você esteve aqui na loja, o Renato fechou contigo, não fechou? É um valor mensal. Beleza. Só que a gente tava sem carro, o carro chegou agora. Desculpa até estar falando isso, mas cara, eu precisava de uma gravação. Você consegue fazer uma gravação pra mim? Tá bom. Tô te aguardando. Quando você me enviar, me liga, tá? Pra eu não perder tempo. Tá bom? Tô te aguardando. Tamo junto. Valeu. Então agora, é o menino do carro de som vai voltar agora do almoço. A gente vai botar ele pra funcionar. Agora eu vou ficar só aguardando uns minutos pro cara poder gravar o carro de som. Ele falou que vai me dar prioridade. E a gente vai botar esse carro aqui pra rodar. Pra gente garantir um final de dia com venda alta, né? Já que as promoções estão boas. Mas só tá rodando promoção na internet nesse momento. E não tá dando tanta vazão assim. Seu Carlos, preciso que você me ajude aqui, ó. Eu preciso resolver o problema dessa sala aqui. Então eu vou pedir pro cara que vem fazer a obra pra eu ajeitar aqui. Ele já tá vindo? Não. Então eu vou falar com o cara agora. Ah, ótimo. Basicamente, tem que botar tijolinho ali até um metro e pouco, né? É. Isso. É bom colocar antes do pessoal da IGCOP vir. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente vai ter que fazer aqui, ó. Subir aqui. Colocar um metro aqui. Porque aí o equipamento da IGCOP colocado aqui fica bem instaladinho. Porque não cai. E ali também, né? Lá também. Na padaria já tem. E nos banheiros também já tem. Não precisa. Eu vou precisar que primeiro rode no carro de som. O cara tá mandando aqui o negócio. O pendrive pra poder rodar. E vou precisar que você compre TNT pra gente. O carro de som precisa ser rode aqui. Você rode aqui na frente. Nosso público, a gente não vende. É todo mundo aqui, todo mundo aqui. E aí um pouquinho pra lá até os condomínios. Eu preciso que rode aqui atrás. Tem um bairro aqui atrás. Gigante. Sim, sim. E tem um bairro aqui na frente. Tá vendo? Ali, ó. Isso aqui tudo. Eu não sei nem como é que entra por aqui, não. Eu quero que rode aqui. Aqui. Aqui atrás. Roda. Ele sai lá na frente. Sai ali, ó. E aqui também, aqui na frente. Aí depois que você rodar aqui atrás, aqui na frente, que você vai pensar em andar mais pra longe. Porque eu preciso trazer essa galera daqui pra cá. Que não vem. Aqui tem quase mil casas aqui em cima. Lá pra trás, ó. Tem casa pra casa aí. Não, tem casa pra caramba aqui. Vai aqui dar a volta. Vai por cima. Não, mas eu achava que só tinha essa ruazinha aqui. Tem uma ruazinha que sobe ali. É isso. E aqui também tem um monte, tá vendo? É casa pra caramba. E eu tenho que trazer esse cara. Porque esse cara não tá vindo aqui. Eu tô trazendo gente dos condomínios pra cá. Mas eu não tô trazendo o cara daqui daqui de trás, que é do meu lado. O cara vem andando. Ele não tá vindo aqui. Então eu preciso fazer esses caras aqui e virem aqui. Tá? Então hoje nem pensa em rodar com longe não. Roda por aqui e descobre o que tem aqui pra dentro. E descobre o que tem aqui pra cá também. Tá bom. Preciso que a gente faça uma lista com nome do produto, preço de custo, preço de venda e quantidade de venda dos últimos 30 dias. De todo produto. De tudo. A gente ia ter que fazer isso na munheca porque eu preciso precificar. Na munheca. Se eu não fizer o price, a gente tem que subir a margem daqui. Com urgência antes que realmente dê merda. Eu preciso que digite no Excel. Então tá bom. A gente tem que terminar isso hoje. Isso é missão. A menina daqui a pouco vem pagar as contas. Então se tiver alguma coisa mais urgente, para, resolve amanhã. E hoje a gente tem que resolver isso. Tá? Uma das coisas que as pessoas não fazem é dar prioridade para as coisas. Então a gente vive dando prioridade para coisas que são menos importantes. Nesse momento subir a margem é a coisa mais importante que a gente tem para fazer nessa loja. Então é o que a gente vai parar tudo para poder resolver. Eu quero que você esteja comigo durante todo o evento. Porque ele foi desenhado para que você atinja o resultado no final do evento. Para que você consiga sair daqui com todas as informações necessárias para você poder chegar no resultado. A gente vai discutir o problema da sua loja. E a gente vai resolver o problema da sua loja. Eu vou te dar a direção correta para você poder chegar no resultado que você precisa. Você imagina o impacto que a gente pode fazer no Brasil. O nível de impacto que isso pode causar na vida das pessoas. Fora o nível de conexão, se você estiver me acompanhando daqui para lá, que você pode gerar. Eu desenhei umas 40 vezes esse evento de forma que eu conseguisse te ajudar a mudar completamente seus resultados. Filosofia Bootstrap, foca no que é importante e no que vai te trazer resultado no curto prazo. Bota tomate 99 centavos, bota batata 99 centavos. O problema ainda é a margem? Não, o problema ainda é a margem. Ela está terminando lá. Eu vou subir as outras coisas. Batata 99 centavos, tomate 99 centavos e ovo 7,99. Na inauguração eu vou vender ovo R$4,99. É cebola, vai rajar na cebola? Cebola está hoje. Cebola está hoje e não fez graça não. Tá bom, então vamos botar cebola R$3,99. Agora, vou te falar. Se botar, não precisa nem de tomate. Batata 99 centavos. Tomate 99 centavos. Não, é melhor botar o tomate do que a batata. A batata é mais cara e os dois é a mesma coisa. Não, mas tomate é muito chato. Os dois chamam a nível. Batata e tomate. Pede 50 sacos de tomate. 50 sacos de batata e 30 caixas de tomate. Vamos lá. Tomate 99, batata 99, mais o quê? Morango R$3,99? Morango R$3,99. Melancia R$1,99. Banana R$2,99. Banana é bom R$2,99. Limão R$2,99. Melancia R$1,99. Morango R$3,99. O pão mini pão está quanto? Quanto é a promoção de quinta-feira? Dois. Cinco por dois, na verdade. Cinco pões por dois reais. Então, tem que botar isso aí. Perto de 19 centavos. Bota isso aí. Tomate Sweet Grip. Ah, outra. 5,99. Anotou as paradas? Vamos lá. Almôndega Nature Bovina. 16,99. Quibi Seara. Incrível. 100% vegetal. É isso aqui, ó. Manda foto pro Andrei. Qual é? 15,99. Vamos botar os pães todos. Botar os pães todos. O que mais tem muito aqui? É dia 5. Tem que vender. É, a gente acabou de, eu tô olhando os resultados, a gente pegou a loja dia 4 e agora tá no dia 4. E o resultado era que a loja tava vendendo 80 e poucos mil e tava vendendo 164 mil reais, pegando esses dois nesse período. Então, a gente dobrou o faturamento já em um mês de trabalho. E ainda não fizemos nada, a gente não tá mexendo a loja. Aqui, ó, 164 mil reais de venda. Vamos aí. Período de 4 do 2 a 4 do 3, 164 mil de venda. Ainda tá faltando a gente fazer fachada, ainda tá faltando a gente, o Instagram não tá rodando ali direito. A gente ficou quase uma semana sem delivery. Mesmo assim, a gente dobrou o faturamento. Muito ar por vir. A gente vai dobrar a área de produzir um lugar, a gente tá colocando mercearia. Nossa, a gente tá colocando pra fazer. Porra, eu tô comprando quase um caminhão contigo, você tinha que me mandar produto pra mim direto, né, cara? Porra, chega aqui meio-dia essa porra. Não, mano, não tinha nada. Não tinha nada? Não, porra. Isso é que eu. Não, mano, não tinha nada. Não, mano. Legenda Adriana Zanotto